Tá, é mais da noite, é que agora minha ex-pobre já ligou a um pouco de preocupação pela palha, que ela vai pegar ela. Ela... Ela é... 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 Mas beleza... Du... Puta... Obrigado... Vou dar um pulinho pra lá... Depois mais da noite é que ele volta... A gente fala alguma coisa aí, ok? Positivo... Positivo... Pabllo... 2PJA... Papainhawk 2... Romeu... November... Ah... Legal, cara... Vai lá então, hein... É... Cuidando da esposa... E... Mas a noite estamos por aqui... Valeu... Obrigado aí pelo contato... E... Vamos seguir fazendo os testes por aí, tá bom? Teve um menino lá de Minas que falou que quer fazer teste em SSTV... Lá no AO85... Eu falei que eu topo, tá bom? Fazer o teste aí... Pegar uma órbita aí que vem do Norte... É... Que tá vazia... De repente a gente faz umas brincadeiras lá em SSTV... Lá no AO85... Ok... Pabllo... Um abraço aí, hein... PAP2PJA... 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 Vamos sim... Vamos sim... Vamos... Vamos... Vamos testizar aí com a... Aí... Essas órgãos aí... Que te sobe aí... Faz um teste aí em SSTV... Né... Eu só preciso ligar meus interfaces aqui... Mas vamos sim, cara... Por que não? PAP2PJA... Gostoso, hein... Aí já manda um QSL pra turma lá... Se codificar... Já mete no grupo... Coloca no cluster... Joga em tudo quanto é lugar aí... Que a gente vai descer em SSTV... Se a gente vai estupir em SSTV... Vai descer em SSTV, né... Já deixa todo mundo avisado aí... Quem tiver... Quem tiver... Com rádio no foco... Ou conectado aí... Pelo menos... Aude, né... No computador... Dá pra... Dá pra pegar aí... PAP2PJA... Acabou... PAP2PJA... Um abraço... Obrigado, viu... 73... Valeu pelo contato... PAP2PJA... 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 PAP2PJA...